O universo PUC Campinas, que ocorre no shopping Iguatemi até o dia 24 de setembro, foi espaço nesta quinta-feira para o reencontro de ex-alunos da universidade. É interessante porque também penso em voltar para fazer o mestrado, então acho que é meio que voltar a pensar em PUC novamente e ingressar na continuação dos estudos. Me senti como no meu primeiro dia, quando fui fazer a matrícula na PUC, que tinha todo esse espaço, a recepção dos caloros, então foi muito bacana para relembrar toda essa emoção dos primeiros dias. A Ana Carolina, que ingressou na Faculdade de Engenharia Ambiental aos 17 anos, lembra ainda que a instituição teve importância crucial para sua formação profissional e, sobretudo, humana. As chances que eu tive lá dentro, fui monitora de algumas matérias, fiz estágio, então o meu desenvolvimento ao longo dos anos foi muito expressivo. Já a Ruth, que se formou no fim da década de 80, se impressionou com a evolução do curso de nutrição ao longo dos anos. Ela pôde conferir a nova estrutura e os laboratórios por meio das telas touchscreen posicionadas no local do evento. Eu penso que mudou bastante, principalmente o meu curso de nutrição, tem muita melhoria, na verdade, e o que eu acho legal é que eu não me afastei nesse tempo todo. Eu sempre estou encontrando professores, encontrando alguns ex-alunos e já tive a oportunidade de participar da semana de estudos de nutrição como palestrante. Então é gostoso não se afastar desse momento acadêmico. Durante o reencontro, os egressos puderam conversar com os colegas e professores, além de curtir o espaço tecnológico montado no shopping. Mas para a Flávia o momento foi ainda mais especial. Ela pôde falar com os visitantes sobre a trajetória curta, mas vitoriosa na carreira de relações públicas. Eu atuo na área já faz três anos e meio. Eu comecei como estagiária na área de comunicação e fui efetivada. E hoje eu sou responsável pela parte de comunicação de uma multinacional alemã que fica na cidade de Indaiatuba. Você também quer ter uma carreira de sucesso como a Flávia? Então venha para a PUC Campinas. As inscrições para o vestibular se encerram no domingo, dia 24 de setembro e podem ser realizadas no Universo PUC Campinas, no Shopping Guatemi ou no Portal da Universidade.